Música Essa festa está muito boa, traz coisas novas para nossas crianças e a chegada do Papai Noel deixa elas muito felizes pelo Natal, né? É muito bonito isso aí, muito gostoso e muito divertido. Música Olha, eu sou morador aqui no bairro há mais de 26 anos, o bairro não era assim, o bairro agora é outra vida, é outra alegria agora, não existia essas felicidades. A felicidade das crianças agora é um negócio bonito desse. É muito bom para as crianças, nos adverte bastante, graças a CIDA, todo mundo aqui, é uma alegria para as crianças. Eu acho muito bom. Quando nós montamos o centro comercial, a gente pretendia fazer algo todas as datas, então tivemos a ideia de todos os lojistas de fazer essa confraternização para o pessoal aqui do bairro. Estou ansiosa para o Papai Noel chegar. Música O que você está achando dessa festa? Legal! Nossa, eu estou muito feliz e esperamos poder, todos os anos, fazer uma festa cada vez melhor. Muito legal! Música Beleza! Muito bom! Eu, em nome do centro comercial Tesouro do Vale, gostaria de dar um feliz Natal e um próspero novo a todo mundo aqui da cidade, a todos os joseenses. Música Centro comercial Tesouro do Vale, deseja a todos um feliz Natal e próspero ano novo! Uhul! Música